Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Juliano, e se você está querendo saber se o curso elétrica automotiva funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em fazer o curso e está em dúvida, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou falar tudo sobre o curso e trazer alguns alertas importantes para você. E para quem quiser mais informações vou deixar o link do site oficial do curso na descrição deste vídeo. O curso elétrica automotiva foi feito para o aluno se tornar um empreendedor especialista em elétrica automotiva, ele foi feito para você que é jovem, e quer aprender uma profissão com certificado sem ter que pagar mensalidades. Para você que já trabalha na área e quer se atualizar. Para você que não sabe nada sobre o assunto, mas deseja aprender no seu tempo, e também para você que quer consertar seu próprio carro com a qualidade que sempre sonhou. O curso elétrica automotiva é 100% online, com mais de 200 aulas divididas em 22 módulos, aonde o aluno vai aprender sobre bateria automotiva, alternador, motor de partida, sinalização, iluminação, limpador de para-brisa, buzina, painel, forros de porta, alarme automotivo, antifurto bloqueador, trava elétrica, vidro elétrico, retrovisor, ventilação e desemassador, rádio, testes diversos, sua oficina, ferramentas e equipamentos, projetos e campos de atuação. Além do conteúdo completo, o aluno terá acesso a 6 bônus especiais. Bancada de teste, como fazer sua bancada de testes de alternadores e motor de arranque. Feação e chicote, como resolver defeitos na feação e no chicote. Caneta de teste, como fazer sua lâmpada teste e caneta de polaridade. Caneta injetora, como fazer sua caneta injetora de teste. Instalação de reboque de carretinha, como fazer a instalação elétrica de reboque de carretinha. Teste em motor diesel antigo, fazer testes em motor a diesel antigo. Na descrição desse vídeo, tem o link que vai te levar ao site oficial do curso elétrica automotiva, com todas as informações do conteúdo que você vai aprender, e também com depoimentos de alunos que já fizeram o curso. Nesse link você vai ter um desconto especial, e você tem também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional, ou seja. Você compra o curso, assiste as aulas, e tem até 7 dias de garantia. Se você não gostar do curso, ou achar que ele não é para você, é só solicitar o reembolso do pagamento. É muito importante você comprar pelo site oficial, para evitar cair em fraudes e golpes pela internet. Este curso possui dois planos de adesão, o plano básico com acesso mensal, ou o plano premium com acesso vitalício. Para realizar a compra do curso elétrica automotiva, é só clicar no botão dessa página no plano escolhido. E aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados, e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso. Por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. No plano básico você pode parcelar em 4 vezes no boleto, e no plano premium você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Esta compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, o acesso ao curso é imediato. Se você optar por boleto bancário, precisa aguardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com as instruções para você acessar o treinamento. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero ter ajudado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e sucesso a todos.